Olá pessoal, é hora de campeonato paulista aqui na TV Lance, campeonato paulista que chega nas quartas de final. O São Paulo terminou a fase de classificação na liderança, apesar do empate em 1x1 com o Oeste. Reinaldo abriu o placar para o Oeste e o Henrique empatou, mas o São Paulo continua aí líder e vai para as quartas de final com muita moral. O jogo foi em Mogi Mirim. Agora o Palmeiras, o Palmeiras perdeu, rapaz, perdeu para a Ponte Preta por 2x1 e a gente vai ver os gols agora. Vamos lá, na tela. Max Santos foi o autor do gol do Palmeiras aí abrindo o placar. O goleiro ali ainda tentou tirar, tentou uma malandragem ali. Aí o chute do Max Santos. A bola foi entrando, foi entrando, passou, né? Passou da linha, não tem o que discutir. 1x0 para o Verdão. Aí nesse lance a gente vê o empate. O empate da Ponte Preta com o Márcio Diogo. E a virada saiu dos pés do Renatinho, nesse chutaço de fora da área. O Renatinho pegou muito bem na bola, não deu chances para o goleiro do Palmeiras e ficou nisso. Ponte Preta 2, Palmeiras 1. O Corinthians venceu o São Caetano por 2x0. Gols do Edno. Edno, aquele que jogou no Botafogo na última temporada. E do Paulo André. Vamos ver esses gols então. Tá aí o Timão que terminou a fase de classificação em terceiro lugar. Abriu aí o placar. Na cabeçada. Do número 4. O zagueiro ali foi para a bola e fez 1x0. E o 2x0 saiu da cabeçada do Edno. O primeiro gol foi do Paulo André. E aí sim, o segundo gol do Edno. Bateu ali no escudo do Corinthians. Ele que já tinha tido uma passagem pelo Corinthians, não tinha ido tão bem. E agora recomeça no Timão aí com o pé direito. Hora de falar do Santos. O Santos venceu o Paulista por 3x0. Vitória aí do Maurício Ramalho. Com gols de Keirerson, Alan Patrick e Michael Leite. Vamos ver esses gols então. Tá aí o Keirerson. Teve só o trabalho de botar ali para dentro. Keirerson ficou um tempo fora. É um jogador que ainda está se adaptando ao peixe. Ainda está procurando seu espaço. O Santos chegou ao segundo gol com o Alan Patrick. Depois da bela jogada pela direita, o Alan Patrick foi lá. Colocou para dentro. E o Michael Leite fechou aí a conta para o Santos. Quarto colocado no Campeonato Paulista. Fez 2x0 em 2 minutos. Começou fulminante nessa partida. E vem aí com moral também para a fase de quartas de final. Eu fico por aqui, mas no próximo programa eu trago tudo para vocês sobre o Campeonato Paulista. Um abraço, pessoal!